Olha ele aí, dele teu irmão, dele teu irmão, tá aí do lado, olha ele aí, você quer fazer você mesmo? Então, faça então, ué, ué. Fazer um pouquinho inteiro, irmão, tá bom? Dá bobeiro pra ver se ele não dá uma mordida na mão. Unhada. 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 Umhada. Unhada. Umhada. Unhada. Unhada. Vamos lá. Vamos lá.